E aí meus queridos, como é que vocês estão? Mano, ó, hoje eu estou aqui novamente no King Legacy Tava resenhando aqui com a rapaziada, tava, né, conversando Inclusive se você quiser entrar aqui no meu servidor Eu vou deixar o link do meu servidor no canal de um dos... Eu vou explicar melhor isso daqui a pouco Mas ó, vai tá num dos três canais que tá aí na descrição Então você tem que entrar em todos e ver em qual canal vai tá Porque hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de King Legacy, mano Como eu disse pra vocês, King Legacy atualizou Tô querendo voltar a jogar aí, mas o pessoal tá daquele jeito Não sei se o pessoal tá muito animado Tá daquele jeitinho, daquele jeitão E mano, tô aqui pra mais um vídeo, né E cara, eu decidi chamar meus amigos Hoje tá aqui comigo o Rick, o Monteiro e o Arthur O canal deles vai tá aí na descrição E eu tô querendo lançar o desafio pra eles começarem a jogar King Legacy comigo Eles começaram a jogar Blocks Loot recentemente Eu sou level máximo, porque não é o pai aqui, o pai é o brabo Mas eu tô querendo também desafiar eles a jogarem King Legacy Então, mano, eu vou lançar uma fruta pra cada um deles E eu quero ver se vocês vão ter sorte Joãozinho Como que dança? Eu quero dançar Ó o gingado do Rick Como que dança? Ah, velho, eu quero dançar também Pelo amor de Deus Pera aí, não é assim que dança Ih, não deu aí, né É, deixa eu ver Barra e dance Uhul Toma Uhul 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 Mexe, vai Aí, Josi, mexe, ó Na requebradora vai, ó Ah, o pai dança muito E aí? Mexe Ah, isso daí É, só quem é diferenciado, né? E esse? Qual que você tá trocando? Ah, só quem sabe, sabe. É número? Ai, não vai, os números vão vir. Mexe, ó. Ah, nada que recusado tu faz. Vamos ver se vocês têm sorte, porque hoje eu vou girar algumas frutinhas aqui. Só não prometo que vai vir coisa boa. Tá, vai ser por qual ordem? Se vir dragão, tu me dá? Se vir dragão, eu te dou, claro. Você não sabe se é boa aqui, ô, Dudão? Ah, claro. Ó. Vai vir, pô. Mano, eu tô com... Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho três frutas. Eu quero saber quem vai querer a primeira. Vai lá, Arthur. Vai lá, você é feio. Quem dos três vai querer a primeira? Ah, pode ser. Então, já que estão recusando... Essa daqui é pra você, riquinho. Eu não sei que fruta que é, mas quem vai querer a segunda? Você tá, vai pra mim, pode ser. Tô, amanteiro. Sai, amanteiro. E essa daqui é pra você, ó, Arthur. Ó, deixa eu ver. Cadê? Mostra as frutas aqui pra mim. Deixa eu ver na mão de câmera. Ah, caraca. A do Monteiro, eu sei que é a Lobo. A do Arthur, eu não sei qual que é. E a do Rick, eu também não sei qual que é. Come, hein. Vai, galera. Pode comer. Mano, por que sobrou a fruta rosa pra mim, cara? Eu vou te falar que dos três, essa é a melhor. Tá aí. Pronto, comi. Olha, pra transformar... Ah, já comi a do Rick. A do Rick é do tigre, mano. É, mano. A minha é elástico. Capaz que seja elástico, velho. Ah, borracha. É a fruta do lance. Sim. Caraca. Pô, que vai ficar pra transformar, João? Só eu que não tenho transformação. Ah, mano. Nossa, mano. Vocês só pegaram fruta golpe, hein, rapaziada. Vocês querem ver a minha? Ah, tinha alguma coisa de gelo, eu acho. Não me estressou pra não. Olha isso aqui, ó. Quer ver, ó? Vou ensinar pra vocês como matar esses bichinhos aqui, ó. Ah, eu consigo também, Viver. Pronto. Tô. Caraca. Meu Deus do céu. Tudo. Nossa, o João quase me soterrou aqui na neve. Ó, fica aqui, ó. Ó, vou fazer um desafio. Hum. Se vocês conseguirem, eu dou 100 reais. Tá. Meu Deus, lá vem. Fica vocês paradinho aí. Tá. Fica juntinho, vai lá, Arthur. Tá. Quero ver vocês saírem daí. Sai daqui? Eita. Ó, é 100 conto e me jogo, pô. Quebra isso aqui. Aí, ó. Errou. Sai, errou. Uai, vocês não saíram. Perdeu, perdeu. O negócio evaporou. Não, quem perdeu, perdeu. Então vai, vai de novo. Agora, eu tenho esse ataque aqui também, ó. Tá me vendo aqui, Monteiro? Que isso? Agora. Meu telefone. É muito doido. Eu tenho um furacão pra mandar vocês pra longe também, se eu quiser. Isso é maldade. E eu tenho o bafo do Monteirinha aqui, ó. Ô, velho. Aí não tem como, né? Aí polui o ambiente inteiro. É, velho. É que é negócio, né? A gente fica sem respirar, acaba morrendo. Ih, hum. Toma. Vai deixar o Monteiro. Ô, ele é forte. Bom, agora, o que vocês têm que fazer é começar a farmar, galerinha. Ficar forte. Que level que vocês são? Eu? Um. O Monteiro, eu sei que não é, porque o Monteiro, ele me enganou. O Monteiro, ele tinha fruta. Só que por isso que eu dei uma fruta ruim pra ele. Toma. Só levei o 3. Que é o mal. Só levei o 3, poxa. Tu básica o vinte iniciante. Mas a gente, assim, aqui já é bem, bem, bem abaixo de você, Monteiro. Que que é? Dois leves. Dois leves, Arthur. Eu acho que você tá, né? Mas do mesmo jeito, velho. É muita coisa, mano. Dois leves. Eu acho que vocês têm que começar a opar aí, viu, galera? Vai começar a opar? Vamos lá. Olha, é aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nessa mulherzinha aqui da frente, ó. Ah, entendeu. Mano, eu não dou dano, velho. Que isso? Lógico que você não tem nada opado. É, vale, levei o vinte mais isso aqui. Eita. O rique é muito lisado, velho. É que eu não tava encontrando o João. Olha aqui, cara. Tomara que o pinguim sofra a dor de um... Poxa, eu tava matando alguém, matou tudo. Cara, eu tô ajudando vocês. Mas você dá muito dano, velho. Eu dou dano, mano. Ó, João. Eu só tô olhando as pesadas. O pinguim roubou, meu João. Não tem nada, não. Padrão, mano. Que? Eita, que barulho é esse? Que isso? Eu desbloqueei o... O câmera é rato, brincando. Foi ou não? Ô, deu um negócio vermelho ali. Onde? O João... O Monteiro só tá papando aqui, João. Pena que ele não consegue... Ah, tem como farmar junto. Tem? Tem. Ah, então peraí. Tem. Então vamos ver. Se vocês são aliados, dá pra farmar tudo junto, pô. Ihuuu! O Arthur não é aliado. Aqui é o Monteirinho, vem. Mandei pra todo mundo, ó. Onde que é a seta? Tá, bora. Aí. Você tá apurrando ele. Nossa, e aquele ali voando ali, ó. João, João. Onde que é a seta? Esse bicho morna aqui. Esse aqui é um dos inscritos, ó. Oi. Ele tá de Fênix. Olha que bonita, Fênix. Mano, esse cara é viciado. Esse cara aqui é viciado. É, ó. Enquanto vocês vão upando aí, eu vou fazer coisa de gente grande, tá, gente? Já eu volto. Vixe. Totô? É. Hã? Vão, pãozinho. Vou ter que comprar um barco, mano. Tchau, galera. Tchau pra vocês. Cadê o bicho? Vamos. Ih, o Pede lá. Bom, enquanto eles vão lá, eu nem sei pra onde tem que ir. Pra onde vai? Eu não sei pra onde tem que ir. Eu só tô indo. Onde vai? Vou deixar ele dirigir. Dirige. Deixa ele dirigir? Não sei pra onde que é. Caramba, mano. Nem sabia que tinha o Shanks aqui, mano. Que negócio louco. Tô em Marine. Caramba, mano. Que da hora, velho. Eu gosto de King Legacy, mano. Antes eu não curtia tanto, não. Tá ligado? Mas agora, mano, eu tô gostando mais do joguinho. Porque o negócio tá da hora, hein, velho. Atualizou. Tá diferente. Eu quero ver a atualização de blocos, mano. A atualização de blocos, eu acho que vai ser diferenciada. Os caras... É nessas pedras? Vixe, o outro falou que não aguenta. Eu não solo. Ai, eu vou lá me matar. Eu vou me matar. Não vai dar certo. Vixe, começou a chover, mano. Nossa, chuva, velho. Primeiro jogo de One Piece que eu vejo chover, cara. É, King Legacy diferenciado, mano. Ih, parou. It's bringing long day. With you, team. Friends... É. Tentando a morrer, João. Tarefa meio difícil, né? Nossa, é ali, eu acho. Parece tipo um ringue, sei lá. Tá. Tentando a morrer. Cara, o maluco custa 13 mil de ba... Tá, se bem que bounty não faz muita diferença, porque bounty você consegue derrotando os players. Ih, ele tá lá. Deixa eu ver como é que ele é. Nossa, já atacou. Tô jogando tudo que dá. Nossa, ele é level 3 mil, mano. Nossa, ele é level 3 mil, mano. O que que eu tô fazendo aqui? Cara, eu não mato isso aqui nem que apega, velho. Tô louco, velho. Tô fazendo o que aqui? Uh, toma. Ops. Ops. Dá não, moço. Muito forte pra mim. Caramba, mano. Sabe, vim? Sei. Ai, que porcaria, mano. Tá, pelo menos eu sei voltar lá, né, velho. A questão é que eu não vou ajudar muita coisa. E tipo assim, não tem nem questão de tipo, ah, sabe, vim ou não sei. É só seguir onde tá o nosso aliado, tá ligado? Eu sei que o Monteiro e os meninos tão pra onde que eles tão? Oxi, achei que eles tinham aceitado meu pedido de aliado, se não foi a nada. Mas eu sei que eles tão ali, ó. Aqui é a ele inicial, então tá safe. Eu vou com esse barquinho aqui mesmo, mano. Eu não vou ficar gastando meus baldes pra pegar outro barco, não. Ah, tá maluco? Não sou filho de pirata rir? Tá doido? Meu pai não é o Barba Branca? Eu nem sei se o Barba Branca é rico. Só tô, tipo, falando isso porque o Barba Branca é um dos maiores de todos e todos. E olha aí, eu tô de olho, hein, ó. Cês tão vendo o Monteiro e ele não tá upando, véi. Pedrinho morreu, mano. Nossa, e tá demorando pra chegar, hein. Só acho que o Madara tá lá, mano. Só não sei se o bicho tá aguentando ou não. Madeira, Madara, 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 Madara. Meu 12. Nossa, mano, esse barquinho acho que não aguenta aquela tempestade ali, não. Parte do meio. Barquinho desse, mano, jangadinha. A serela, meu filho. A serela, a serela muito, mano. Mas serela com força. Eita, pega. Tá dando os Freak Jones aqui, não é pra fazer isso, não. Cara, nem sei o que que dá, véi. Nem sei o que que deve dar isso daí. Vem. Tô indo, meu filho. Tô chegando. Tá difícil. Ai, não vai dar certo isso, não. Acho que eu preciso ser mais forte, moço. Acho que eu preciso ser mais forte. Eu não vou aguentar te ajudar muita coisa, não. Nossa, mano, precisava de uma fruta pra me locomover, sei lá. Precisava upar, né, João? Criar vergonha nessa sua cara, mano. Eu pensei em até, sei lá, comprar... Dá pra comprar o dobro de maestria? Quest, XP... Mano, dá pra comprar maestria aqui, hein. Cês acham que eu compro? Bom, dúvida cruel. Porque, mano, eu já upei no Blocks Fruit na raça. Aquela minha... Essa daqui, né? O meu personagem eu tô upando na raça. Aqui, né, dá uma segurada. Vamos lá, o infinito. Só tive que dar uma saidinha ali porque o ranking chegou. Ó, tô de olho. Riquinho e Arthur tão ali ainda. Monteiro já picou a mula. Nossa, dando Freak Jones, véi. Mas tô chegando, tô chegando. Cara, eu acho que a gente não tanca, mano. Gente, só tá indo bem porque eu acho que o Madara tá de Fênix, mano. E Fênix eu tô ligado porque recupera a vida pra caramba. Vamos lá, vamos lá. Tô jogando minha fumaça lá dentro. Se tá pegando, eu já não sei. Nossa, tá com a metade da vida ainda, véi. Ah, mentira que ele me acertou. Spring Long Day. Ah, me espera. Me espera. Ah, mano, ele foi embora, véi. Ai, mano, eu não aguento não. Ah, ele dropa a Saber, mas eu sei, meu filho. Nossa, eu tô tentando não morrer, véi. Vamos. Ai, que... Ah, eu não posso morrer, mano. Nossa, eu fui querer vir na manha. Na verdade, eu queria subir no barco, né? Nossa, quase morri. Tá, gente, eu vou desistir de ir lá porque eu não vou conseguir pegar. Então eu vou pegar o barco e eu vou ver se o pessoal lá tá upando. Já vou dar uma bronca no monteirinho. Eu vou chegar lá de surpresa. Eu acho que é pra cá, mano. Aqui, ó, mais fácil. Nossa, agora ficou bem mais fácil pra chegar na outra ilha. E eu preciso upar, véi. Eu preciso upar. Eu acho que eu vou acabar pegando o dobro de XP, mano. Vou meter o louco, véi. Porque, mano, eu quero upar mais rápido, tá ligado? Eu quero ficar mais... Depois eu vejo esse negócio de cyber, derrota o Shanks, bagulho louco. E agora eu quero ver como que eles vão estar. Eu quero ver... Mano, eu vou pegar de surpresa. Eu não quero nem saber. Eu vou ver e eu vou ver quem de fato tá upando. Depois eu vou dar um... Porque o monteiro já apinou. Agora eu vou ver quem tá upando lá. Quem não tiver upando... Vai ter... Vai... Vai... Peraí, eu tô vendo um aqui. Uai, só tá o C, Zé? Upando? Ah, só ficou eu aqui, né? Ah, então quer dizer que a dupla do Zé Colmeia e do Patati Patata foi embora. É, o Debiloyd vazou. O Rick tá aqui, ó. Away! A FK, né? Beleza, Rick. Beleza. Isso aí, ó. Você já tá aqui level? Eu tô level 6 já, João. 6? Sim, sim. Level 10. Você já pode mudar de missão. Pode vir aqui pra próxima. Tá bom. Eu acho que eu consigo pegar rapidinho. Não, bom saber, bom saber, que esses dois aqui, ó, já apinaram. Monteiro é o Zé Lorotinha, não? Pode deixar. Não, Arthur. Isso aí, mano. Isso aí. Fica mais forte que eles. Mostra que você vai ser um cara melhor que eles. Tá bom. Ah, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que sabe qual maestria da fruta que a gente tá? É... Aqui não tem maestria. Não é igual o Blox Fruit. Se você upa os pontos, é meio como se fosse a maestria, entendeu? Então, tipo assim, se você tiver ponto 500, outra fruta que você for pegar e ter 500 pontos ali pra liberar, tu já pode usar o ataque. Ah, entendi. Entendi. Ah, agora faz sentido. Então, o problema aqui vai ser meio difícil. Por que você não bate num, no outro, no outro, junta tudo e usa a sua fruta? Ah, é verdade, né? Esqueci de assim. Nossa, Arthur Lergin. Fica três anos aí pra matar um... Não, e o pior é que eu faço isso no Blox. Aí, usa a tua fruta agora, ó. Aí, ó. Meu Deus. Bom, gente, mas, ó, Monteiro e Riquinho, ó, Death Note, mano. Vou anotar eles na lista negra, porque, ó, dei a fruta pra eles e Riquinho tá ali parado. O único que continuou foi o Arthur. Bom saber disso, bom saber disso. Mas é isso, rapaziada. Eu dei a fruta pra eles. Espero que eles tenham gostado. Outra oportunidade eu tento derrotar o Shanks. Vamos ver como é que é. Faço um vídeo específico sobre isso. Mas, mano, eu tenho que upar. Eu não quero que, tipo assim, derrotar, porque o pessoal ficou aí me ajudando. Depois a gente faz isso. Mas é isso. Troca. Espero que tenham gostado. Like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Boa. Tchau.